Eu fico super satisfeita quando eu entro numa loja, encontro coisas de qualidade, bem acabadas, coisa misturada com muito carinho. É o caso da Foxtrot, não é, Dilson? Isso aí, a gente faz qualidade. Coisa de qualidade mesmo, fabricação própria e preços condizentes com o carinho que você faz as roupas. Tá certo? E com o mercado. E com o mercado. Então vem ver, olha, regatinhas, é tudo fio penteado? Isso. Regatinhas com botõezinhos, olha, em várias cores. Umas 8, 10 cores. Umas 8, 10 cores por 600 cruzeiros. Preço muito legal. Dá uma olhada nessa, olha que gracinha. Com botãozinho e tudo também, várias cores. Quanto? 900 cruzeiros. 900 cruzeiros, olha, dá pra fazer cada conjuntinho aqui que são aqui, Dilson. Combina tudo também, tá? Tudo combina com tudo. Sainha de lambada, essa você nunca viu. Preguiado, olha, quantas cores tem? Vai sair quanto, Dilson? 1.200 e mais cores. Cítricas, coton, olha, isso é coton, coton mesmo. Topzinho, olha que demais essa cor, acesíssima. Quanto? 2.000 cruzeiros. 2.000 cruzeiros, essas peças de coton, bermudinha e agora tem vestidinho, tem um monte de coisa. Peças em coton, estampado, sabe quanto? Só 1.000. 1.000 cruzeiros, só? Só. Dilson, que bondade. E shortinhos, aqui é infantil. Isso. Shortinho e camiseta, 500 cruzeiros a pé. Pessoal, olha que camisetas legais, com cores, estampas cítricas, pra molecada também ficar bem vestida. Foxtrot fica na rua, Tavapuã, 1328, no Itaim. O telefone é 8297414. Domingo vai abrir das 9h às 17h e... Acabou. Só domingo. Não perde. Vem aqui, passa o seu domingão na Foxtrot que você vai fazer grandes compras de Natal. Vai nessa. Vem aqui, passa o seu domingão na Foxtrot que você vai fazer grandes compras de Natal.